E aí galera, beleza? Feba disso aqui. E bom galera, esse daqui é um videozinho bem rápido, porque eu quero pedir uma ajuda pra vocês. Como vocês sabem, estamos chegando a marca de 1 milhão de inscritos, galera. E bom, eu acho que o melhor especial que eu poderia fazer é um especial junto com vocês, porque eu não estaria aqui com os 900 e poucos mil, quase chegando a 1 milhão, sem a ajuda de vocês, galera. Então, o que eu vou fazer é, eu quero que você apareça no especial de 1 milhão de inscritos, galera. Sim, o que você tem que fazer é básico, galera. Eu vou pedir pra você gravar um videozinho como esse, basiquinho, fazendo alguma loucura, fazendo um cartaz, um desenho, e agradecendo a 1 milhão de inscritos, fazendo algum especial para o 1 milhão de inscritos. Então, você vai gravar um videozinho, vai colocar no YouTube como não listado, ó, não listado pra ninguém saber, e você me manda pelo meu e-mail, ou você também pode upar o seu video no Mega, no Dropbox, em qualquer site para download e transfer, e manda no meu e-mail, febatista.craft.hotmail.com Lá eu vou receber os e-mails dos vídeos e vou fazer um especial juntando minha parte e a parte de vocês, galera. Qual que seria o meu... o que seria um video mais perfeito sem a participação de vocês, galera? Eu... eu daria tudo pra abraçar vocês nessa data, galera, porque estamos quase chegando a marca, falta pouquinho pra hashtag PDV1M, então é um videozinho bem rápido, bem curto, eu vou tirar esse video depois de algumas semanas, mas é isso, galera, eu espero que vocês me ajudem, então é nóis!